Antes do vídeo começar, um aviso aqui, do porquê eu não vou mostrar os melhores momentos. Os melhores momentos é de direitos de imagem do Dazion, e caso eu poste vídeo com essas imagens, ele fica restrito para todos que estão no Brasil. E por isso que eu vou mostrar os gols, já que vocês decidiram na enquete e vou falar um pouquinho do que eu achei. No final do vídeo, eu vou falar um pouco das minhas ideias pro canal, e as novidades que vou trazer pra vocês. Se você ainda não entendeu sobre esse negócio do Dazion, clique aí na foto do meu canal aí embaixo, e vá na aba de comunidade, lá eu explico o que houve. E a capa do vídeo é a mesma, porque se eu fizer outra, não vai dar tempo pra postar o vídeo antes do próximo jogo do Vila. Dito isso, vamos para o vídeo. E a gente já começa vendo, esse gol marcado pelo Doma, que pra quem não lembra, ele errou feio na cabeçada na partida passada. E o segundo gol, que foi o gol da vitória, foi marcado pelo Neto pessoa de cabeça, e fazia tempo que ele não havia entrado bem em um jogo. Bem, falando agora do jogo, percebi que o Vila melhorou, pois teve a competência de marcar os gols nas oportunidades que teve. E o primeiro gol foi logo no início, o que facilitou pro Vila. O Goianésia não teve chances de marcar no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Vila acabou afrouxando a defesa, e o Vila sofreu bastante e teve até bola na trave e defesa do Vanderlei. E no finzinho, o Vila pressionou e marcou o segundo, garantindo os 3 pontos para casa. E eu espero que o Vila continue melhorando, pois só os 3 melhores do campeonato vão se classificar para a Copa do Brasil de 2024. E bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Essa aí é a classificação atual do Vila no campeonato. E a próxima partida é contra o Inhumas em casa. E o vídeo terminou, agora eu vou falar quais são as minhas ideias pro canal que vou trazer pra vocês. E galera, vocês estão sabendo que o sorteio, dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, vai ser na quarta-feira, às 14 horas ao vivo no Youtube. E claro, eu vou trazer vídeo, reagindo a esse sorteio que promete. Mas não vai ser mostrando o rosto, sendo um react não. Infelizmente, mas quem sabe um dia eu faço isso, não é galera? E eu vou trazer shorts diversos mais uma vez, e será surpresa de quem vai ser. E estou pensando em trazer pro canal, gameplays de jogos jogando com o Vila Nova. O que vocês acham em galera? Em breve vou lançar aqui pro canal, o que pode ser o começo de uma série com os socerchamps. Ah, eu já ia me esquecendo de falar uma coisa. Sabe aquela live que eu participei lá no futebol? Então, eu iria trazer cortes daquela live, mas infelizmente não vai dar pra fazer isso. Me desculpem por isso. Mas calma que ainda vai vir muitas novidades pro canal. E bom, se inscreve aí caso ainda não seja inscrito, e deixe o seu like aí. Valeu a todos e fui.